Foi um dia, mas bem intenso, com várias visitas diferentes, que prova que esse movimento é legal, é legítimo e necessário para o país. Primeiro foi num acampamento, um início do movimento, mas com muita garra, com muita energia, com muita necessidade e com muita terra para ser dividida. Depois, um outro assentamento já com um objetivo de preservação, preservação ambiental. É mais do que urgente esse tema e o MPMSP, sem dúvida nenhuma, é quem está na frente, é pioneiro nessa luta, através da agricultura, mas através também da preservação e reflorestamento ainda de várias outras áreas. E aqui, com essa estrutura toda, com essa escola popular, maravilhosa, que com certeza vai formar ainda muita gente capaz, capacitada, para continuar transformando o nosso país. Viva o MPMSP! Viva o MPMSP!